Oi meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Espero muito que sim. Eu estou bem, graças ao nosso bom Deus. E hoje, gente, eu estou indo lá pra casa da minha mãe, porque a minha irmã vai preparar um frango caipira e vou levar vocês comigo, tá bom? Mas antes, pessoal, da gente ir pra lá, eu quero aqui indicar o canal da minha filha. O nome do canal dela é Coisas de Mãe e Filho. Ela grava receitinhas, dicas e tudo mais, tá bom, pessoal? Vão lá, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, deixe a sua inscrição lá, tá bom? Se inscreva no canal dela e comenta lá também, é Vim pela NeuArts, tá, gente? Eu vou deixar aqui o link do canal dela ou aqui nos nos cards ou aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E lembrando também que eu não vou mostrar matando o frango, porque aqui no canal já tem vídeo, tá, pessoal? Então, bora lá, vamos preparar esse franguinho, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui passando no canal da minha mãe, NeuArts. Meu nome é Neuri e eu tenho um canal no YouTube que se chama Coisas de Mãe e Filhos. E eu vim aqui pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, deixar seu like, seu comentário. No meu canal tem de tudo um pouco, coisa de mãe, coisa de filho, receitinhas, dicas de beleza. Então, eu espero que vocês vão lá e, ó, se inscrevam no meu canal. Desde já, muito obrigada, gente! Oi, gente! Eu estou indo lá pra minha mãe e eu vou de bicicleta, pessoal, vou levar vocês comigo. Agora eu vou pôr a minha máscara, ó. E bora lá, né? E aí 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 Aí vai ter gente que vai falar assim, por que você não mostrou matando? Porque, gente, já tem vídeos aqui no canal, tá? Que eu mostro matando. E aqui tem os pés da galinha aqui dentro. Galinha não, do frango, né? A moela e o fígado. Então, daqui a pouquinho a gente vai preparar, tá bom? Já começou a cortar o frango. A Masterchef. Masterchef é ruim pra cortar frango. Ela vai cortar aqui, depois eu vou mostrar tudo cortadinho aqui. A Masterchef é ruim pra cortar frango. E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Eu tô aqui com o meu aqui, tá bom? Eu tô aqui com o meu aqui, tá bom? Eu tô aqui com o meu aqui, tá bom? Bom, já tá toda cortada aqui, ó. Agora é só cozinhar. Mas não sai mais claro assim, mais bonito? Ó, já tá fazendo temperinho. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Vou deixar coinar aqui um pouco. Vamos refogar, né? É. Depois, coloca a água. O chá aí, ó. Vou pegar bem o tempero. Gente, ainda tá refogando aqui, ó. Tá um cheirinho bom. Tá um cheirinho bom. Tá um cheirinho bom. Tá pronto. Olha, já colocou o cheiro verde. Tá muito cheiroso, pessoal. Ó. Ó. E pra sobremesa, nós vamos fazer com pêssego. Olha. A gente vai usar creme de leite também, ó. Ó. Aqui, ó. Tá tirando a calda ali, ó. E a tisinha. Agora ela vai pôr o creme de leite. Tchau. E aí, ó. 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 E tá pronta, gente, ó, é simples assim, só o pêssego e o creme de leite. Agora leva um pouquinho, né, na geladeira? Nem precisa, tá tudo gelado. Precisa? Vou preencher aqui, ó, que se pegar já tá preenchido, ó, de creme de leite. Agora chegou, gente, o momento mais difícil, como eu sempre falo aqui, né, o momento de provar. Gente, eu já comi um pedacinho, tá, uma delícia, maravilhoso. Hum, uma delícia. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.